DJ Metralha é um bicho Eu vou mandar o papo reto, ele veio da sacode É o DJ Metralha, o cara tá em Cape Cod DJ Metralha é neguinho, DJ Metralha é neguinho Se tu não conhece ele, ele é mais um guerreiro É o DJ Metralha, o mano é brasileiro Vai se ligar no meu papo, o Metralha é meu amigo Ou tá tirando onda aqui nos Estados Unidos E aí o DJ Metralha tamo junto Parabéns pelo que trabalha aí moleque É nóis, DJ Metralha, porra! O que acontece� Deus? Não fique aí se não se deve, arde pouco Número vilão do pai, o outro perdeu irmão Fui forte! Fui forte! A uma baseada de espírito, sabe quem quer é? Pari, pari, pari! Pari, pari, pari! Fui forte, a próxima! Nós se tornamos aqui também! É, ó! Pari, pari, pari! Fui forte, a próxima! Olha o beijinho do povo! Agora o sacode vai começar! Aí, nossa satisfação está presente! Abraço para o Oscar Iogo, abraço para o Mineiro, O Oscar Pichava! A uma hora! Vem meu! Uma hora! Uma hora! A uma hora! Vem meu! Uma hora! Vem meu! Uma hora! Vem meu! Uma hora! Vem meu! 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 Para o combate, para ficar 100% legal Viva no meu papo, é um papo de morreão Disfrutar ilegal, não fazer vingar legal Me liga no meu papo, mas está pronto para o combate Pega a militana, para poder ganhar o vingar, vingar, vingar Para poder ganhar o vingar, 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 vingar Para poder ganhar o futuro, eu vou ganhar O Brasil, o papo agora, o selo da comunidade Sacou uma alegria, inimiga, vingar, vingar Com o combate, para poder ganhar o vingar Para poder ganhar o vingar, vingar, vingar Mas o que a militana, com a chave, vingar O povo, o povo, o povo, o povo O Brasil, o Brasil, o Brasil Liga no papo reto, é um papo de filhão Nós pega a militana, pasó, pega papel DJ Metralha é um bicho.